As baleias jubarte estão de volta ao litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo. 37 anos depois da proibição da caça a baleias no Brasil, a espécie que quase foi extinta está se recuperando e ocupando novamente antigas áreas de reprodução. O repórter Ernesto Paglia embarcou numa expedição para ver de perto essa história. E o que ele registrou foi um espetáculo nas águas. Jubarte é mesmo um bicho espetacular. Não migra, faz turnê. Esse tipo de baleia não volta, reestreia. Vem dar show no Brasil todo ano, sem falta. Em grupos afinados, no rumo e no ritmo. Quando o inverno esfria para valer lá na Antártida, as animadas jubartes vêm para o quentinho do seu segundo lar, o Brasil. A novidade dos últimos anos é que elas estão ocupando o trecho mais povoado do litoral brasileiro. Simplificando, tem jubarte na Rio Santos. Isso foi comprovado na primeira e mais extensa expedição do projeto Baleia Jubarte, no litoral do sudeste. Foram 40 dias a bordo de um veleiro, navegando entre a Paulista Ilha Bela e Arraial do Cabo, no estado do Rio. Permissão para vir a bordo. Nós embarcamos em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Dois dias com os pesquisadores, à procura de baleias no horizonte. Sim, baleia jubarte entrega fácil a sua presença. Olha lá. Olha, coisa linda. O movimento de jubartes por aqui já foi assim por muito tempo. Mas teve uma hora em que a caça sem limites quase acabou com elas. Até 87, ainda tinha uma indústria japonesa processando derivados de baleia em Cabedelo, na Paraíba. Mas nessa época, a pressão internacional conseguiu fazer a maior parte dos países baleeiros dar um tempo. Fazer uma moratória na caça. Isso está em vigor até hoje, na maior parte do mundo. O Brasil proibiu a matança em 85, quando restavam menos de mil jubartes por aqui. Passadas três décadas, o resultado da proteção é visível e sonoro. O projeto baleia jubarte nasceu na mesma época da proibição da caça. E vem acompanhando a recuperação da espécie em águas brasileiras. Todo ano, os pesquisadores saem para o mar em busca de baleias. Na tela do GPS, a gente vê o Rio de Janeiro aqui, nesse canto. E aqui, Ilha Bela, no litoral paulista. Nós estamos no meio, em frente à Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro. E aqui, o capitão Marcos está me explicando que nós estamos nos afastando da costa. Já estamos a cerca de oito quilômetros. E vamos andar outro tanto. Existe um corredor aqui fora, mais ou menos entre 50 e 100 metros de profundidade, existe uma estrada. E as baleias estão passando justamente nessa estrada, subindo sempre para o norte. O projeto descobriu que as jubartes chegam ao Brasil por duas rotas. Uma estrada bem definida, acompanhando a costa em profundidades entre 40 e 70 metros. A outra, ainda pouco conhecida, mais distante do litoral. Os dois caminhos se juntam quando se aproximam do norte do Espírito Santo, na entrada do Banco de Abróleos. O lugar de maior concentração das jubartes em toda a costa brasileira. É aqui que elas namoram, geram filhotes e voltam no ano seguinte para parir, amamentar e repetir o ciclo na água quente. 17 anos atrás, quando a gente fez uma expedição saindo lá do Banco de Abróleos e viemos até a Ilha Grande, a partir do Espírito Santo para o sul, não vimos nenhuma ocorrência de baleias jubartes. E agora essa quantidade toda. Os pesquisadores já contaram mais de 20 mil baleias por temporada. E já sabem também que os animais voltam para a Antártida em novembro. Ao contrário da vinda, a baleia regressa por um caminho só, aquele mais distante da costa. Parece até que as jubartes querem partir discretamente, como visita que não gosta de despedidas. O suspiro é a marca registrada. Elas estão respirando. Elas, como nós, são mamíferos, não são peixes. Precisam via tona para respirar. E soltam o ar fazendo esse borrifo de água. Que lindeza! Foi justamente observando esse comportamento que os pesquisadores notaram que tinha algo de errado com uma baleia no começo da expedição. A gente avistou um borrifozinho assim, bem fraquinho, assim, fraco, né, no horizonte. Em nenhum momento ela colocou a cauda para fora. A pobre jubarte estava exausta. Tinha uma pesada gorda enroscada na cauda. Mal conseguia nadar até a superfície para respirar. O Marcos, né, que é o dono do barco, né, ele é exímio mergulhador de caverna. Por sorte, ele tinha um equipamento a bordo, né, ele tinha cilindro de oxigênio e tal. Depois de três horas de tentativas, numa manobra arriscada, o Marcos se aproximou do bicho em agonia. E finalmente conseguiu cortar a corda que já estava penetrando na carne da baleia. Esse animal tinha alguma chance de se soltar sozinho? Olha, do jeito que estava, possivelmente não. Era um cabo grosso, né, material, provavelmente material sintético, um nylon, né, que é mais difícil ainda arrebentar. De onde vem um cabo no meio do mar, assim? A gente tem muita rede de pesca, né, cabos de embarcações grandes mesmo, cabo de âncora, cabo para atracar. Como se vê, não tem mais caçador, mas há outras ameaças. Nunca na história houveram tantas baleias, tantas embarcações, tantos pescadores, tantas redes, tantos navios ao mesmo tempo, né? E os pescadores que cresceram no mar sem baleias podem até se intimidar, como aconteceu nesta semana no estado do Rio de Janeiro. E aí, ó, ó, ela querendo atacar a gente, ó, acompanhando a gente, ó. Meu Deus do céu! Não há notícia de que tenha acontecido nada de grave. Nós nunca tivemos um episódio de agressão deliberada desses animais para nós. Por segurança, o verejador não deve parar no motor. Nós temos que deixar o motor ligado e prosseguir viagem, mantendo uma distância segura. Lá mesmo, em Arraial do Cabo, já cresce um turismo de avistamento de baleias, por trilhas em terra e em passeios de barco. Nesta mesma semana, os guias registraram uma jubarte com um bebê recém-nascido. Estão aqui, ó, passando muito próxima, dando show, rodeando o barco, todo mundo vendo a baleia, aproveitando para fotografar a baleia. A baleia tem um papel muito importante aí na geração de emprego e renda para o turismo. Além disso, ela tem um papel ecológico muito importante. As baleias se alimentam lá nas regiões polares e trazem os nutrientes dentro dela. E aqui elas defectam, espalhando nutrientes por todo o oceano, fazendo com que a produtividade do oceano aumente. E, consequentemente, os peixes, né? Então, a produção pesqueira também sai ganhando com o aumento das baleias. Além, é claro, da produção de oxigênio nos oceanos. Então, as baleias são um grande aliado nosso. Até novembro, elas estarão por aqui. Visitas bem-vindas. Prova viva de que, protegido, o meio ambiente retribui com grandeza.